também também não mora a hora let's go next e aí família é hoje é hoje é hoje deixa eu explicar para a família aqui que eu nem expliquei ainda opa tudo bom carinha eu sou dele está começando mais um vídeo aqui no meu canal no vídeo de hoje fala aí família onde vamos família está indo ali ver uma casinha tipo bem básica mesmo bem básica descolamos a primeira visita mano eu fiz uma busca ontem na internet tic 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 escola uma visita vamos lá para ver qualquer fita vai que ela se interessa vai que nós achar outra entendeu vamos visitar um só na hora bora bora e é bom essa aí tem só oito quartos que a gente vai ver uma casa hoje mano vocês vão se apaixonar também vai dar pra visitar já né tipo entrar nela já não vai ficar lá do lado de fora não cara vai falar na então fica aqui na esquina olha pelo lado de fora vamos lá hoje eu agendei uma visita numa casa muito top não poder entrar ficar de boa na piscina já ou não já pode entrar e tem uma piscinona nossa família que eu acho que não é assim que embora pode desligar tudo de bom e amanhã e aí chegam a última casa da rua na rua mano mano muito louco mano vocação maluco vocação vem vem com nós vamos ver nossa a piscina é mansão é mansão mano olha isso pega nasqueira tá peguei aí bruno nossa mano você é louco da hora hein já curtiu aqui a paisagenzinha de primeira impressão aqui nós acordando aqui de manhã bom dia família caramba nesse casão pode criar a piscininha na limpada não pula então pegar bem caraca maluco olha isso não mano vai suave para fazer barulho pode falar alto né nossa olha é isso família vou trocar ideia ali com os meninos ter a primeira impressão e daqui a pouco vou mostrar pra vocês a casa na lavabozinho agora vamos para o segundo andar aqui é a sala de estar né que fala e os quatro espaçoso espaçoso banheiro espaçoso espaçoso né mas não todos tem banheiro todos tem banheiro todos então esse que é o da hora também gostei hoje achei meu quarto hein cadê? deixa eu ver deixa eu ver você é louco né nossa esse aqui poxa esse é chique hein esse é o mais chave eu acho nossa esse é o mais chave chique 10, chique 10 o que você ta falando aí em igreja? aquele escocô vem junto com a piscina eu acho que é melhor deixar né vai limpar essas fora é é é é ah mas o outro quarto ali também tem sacadinha ó tem não tem sim ó lá ó sacadinha ah tá no primeiro quarto é verdade banheirinha é verdade esse tem banheirinha hein é opção esse quarto vai dar brigas com esse vai dar brigas com esse vai dar brigas com esse aqui mas não vai ter que fazer alguma coisa pra decidir justo né tem que ser justo tem que ser justo tem que fazer valer mas não vai bolar não vai bolar vamos ver o resto da casa aqui olha isso mas ela tá um tempo parada né tá certeza coisa de aranha mas nada que uma vassourinha né família nada que uma vassourinha e aí bruno e aí qual que é a sua opinião aí nós fizemos a visita na casa ó eu achei essa casa top achei espaçosa gostei tipo muito da vista tipo olha isso a gente tá tipo no topo a gente tá no alto aqui ó uma das coisas que eu mais gostei também é que a rua é sem saída privativa privativa é privativa é só nós bem privado mesmo bem privado só nós que tá aqui quem colar é nós a rua vai ser nossa vou deixar aqui o que eu achei dessa casa Cris cala aí eu gostei dessa casa só não gostei um pouco tipo da pintura que tá zoado mas isso não arruma né a piscina também é zoada mas não arruma eu acho que esse local aqui é o perfeito que a gente tá procurando pra tudo você acha que aqui é da hora? porque assim ó olhando bem não tem vizinho pra cá não tem vizinho ali não vai ter problema nenhum aqui tem mas também não tá tão perto o que ele falou a casa da frente aqui é o lazer dele mas a casa é pra lá aham aqui onde a gente tá não tem visão de mais nenhuma casa é tem a casa aqui do lado né mas também é a parte de lazer deles é criança criança então criança dorme cedo mas tipo assim ó meu vizinho tem um monte de criança aqui é a parte de lazer deles a casa mesmo é pro outro lado ó não te creio aqui é piscina é e também se nós fossemos fazer alguma coisa ia ser lá dentro né ia ser dentro ou até ali embaixo fechado tô falando aí mano fecha as portas ali não ficou lógico fazer uma festinha lógico você imagina fazer uma limpeza tipo dar uma limpezinha geral assim é completamente limpo e fazer uns 24 horas dentro daquele outro fora ah mano e aí família ajuda vocês estão com nós então comenta a sua opinião o que você acha o que vocês acharam dessa casa acha que a gente deve continuar procurando que a gente deve continuar fazendo as visitas até achar a perfeita essa foi a primeira né mano essa foi a primeira a gente ainda tá conhecendo essa que tava disponível hoje mas a minha nota acho que de 0 a 10 o que eu gostei dessa casa é nota 7 7? 7 hoje estaria um 8 pra 9 mano não acho que a gente consegue achar uma mais da hora até spa mas vamos deixar já na bala e você aí família qual a nota de 0 a 10 o que vocês acharam dessa casa entendeu? comenta na sinceridade estão junto com nós será que essa daqui vai ser a nossa futura casa da família? será velho? vamos conversar ali vamos conversar outras ocasiões eu já visitei casa que era bonita também que era grande mas não bate a vibe mas só bateu né? e aí só a vibe bateu aqui? aqui sim mano eu achei da hora pode crer ah eu gostei do clima aqui também só da casa tá tipo um pouco abandonada há um tempo né? ah mas é porque né é normal normal né o cara fica sei lá um ano sem vir na casa pode crer se nós der um up nessa casa mano e o cara nem morou aqui também ele falou que ele comprou a casa pra trazer a mulher dele que parece que mora fora o cara mora fora do país né? a mulher não quis vir morar aqui e trouxe ele pra lá e a casa ficou aí a casa ficou aí é galera comenta aí o que vocês acham? tô bem pensativa agora tô pensativa é isso ó vamos filmar o último momento dela caraca será que é essa? mano nossa eu tô muito ansioso vamos pensar certinho né gente o bagulho não podemos fazer com pressa né mano é não pode se emocionar mas ai meu deus eu me emocionei eu já me emocionei eu já me emocionei mexe a casa lá atrás com o outro lado vai ser louco mano mas vamos procurar vamos procurar a segunda essa daqui é a segunda tá pegando estilo gringa hein grandona linda né? nossa 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 esse top sim já curti esse vocês foram com a pessoa certa? não pode ir não não vamos lá quanto que é o valor? qual o valor? não mano 10 mil não 10 mil não 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil mano vale muito mano nossa nossa tem vista pode crer olha abodeceu bastante né mano se liga não mano tá diferente tá diferente gente vocês não vão se cair aqui de cima? não não chego nem perto disso aqui eu nem faço perto eu nem faço perto eu nem faço perto uuuh la la tia doce a gente pode crer a menina os vizinhos já estão me olhando a menina não acredito aquela menina vai vim de novo ela tá voltando pro condomínio aquela menina agora aqui chegou mais favelado que eu é agora ele vai ter que aguentar vim vai aqui todo dia de manhã de mobilete mobilete não mas essa daqui tá mais naipa que é outra tá mesmo parece serra da cantareza mais gringa que essa a gente não vai achar mas então faz uma pista olha a pista pra vocês fazerem as as gravationes e iluminada também né é toda de vidro não é aquela casa iluminada vou descrever nossa a piscininha é bem pequenininha mas sua e mais lá pra baixo ainda tem 3 andares 3 andares nossa tem mais pra baixo mano tá absurda vai dizer que tem caixa de som debaixo da água caixa de som debaixo da água é nossa grandona olha quem tá usando lá embaixo nossa mas a vista tá absurda não tem como não pegar na também olha o tamanho dessa casa na moral vamos tirar a também aqui assim ó 1,2,3,4 deve ser 6 só vai alugar um prédio mano só vai alugar um prédio ó essa essa né será que é essa e aí família será que é essa imagina nós aqui gravando pode crer mano imagina nós aqui todo dia imagina nós aqui todo dia nessa casão olha isso aqui olha isso aqui mano tá preula tem mais uma casa aí debaixo tá falando aqui também vamos ver os quartos agora ou aqui é o que aqui é o andar da sala né é tipo a sala vamos ver os quartos mano o que eu tava imaginando pra nós era uma casa na IPS é isso aqui passou do que eu imaginei isso aqui passou do que eu mano 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 imagina nós morando nessa casa mano tem que ser essa mano olha esse quarto mano olha essa varanda mano olha esses quartos mano olha o banheiro mano olha o banheiro mano olha o banheiro mano nossa é outro quarto aqui é outro quarto nossa mas não mas o pessoal vai ver até lá aqui até lá tem um aqui o pessoal aí mano imagina até as coisas olha lá olha lá olha lá olha o varandão né mano que tem que colocar essa varanda hein nossa é muito alto mano muito alto essa casa mano agonia mano né perigoso mesmo é verdade vem um maluco no rolê com o lado aqui é agora olha o quarto é esse aqui esse é o maior condomínio era a casa onde eu morava olha aqui gente a casa onde eu morava nem tá alugando eu morava nessa casa aí bruno morava nessa casa aí mano caraca mano a sua casa de volta caraca mano mano eu fazia esse daqui mesmo eu fazia isso aqui mesmo pode crer mano eu já invadi essa casa aqui nessa casa é top que pena em vizinhos voltei a pessoa que tinha ido embora né vizinho da frente só mais algumas quadras só que te odiava odiava a rua toda fez um baixo senado para embora foi